Eu quero ter sempre você aqui pra mim, você é a única mulher que me faz feliz, é você, o meu doce amor, você é a direção, o homo certo pra minha vida, e principalmente para o meu coração, você sempre é a solução, é tudo o que me faz feliz, só ao seu lado eu consigo sorrir e me sentir amado de verdade, você é a minha felicidade e eu quero sempre caminhar juntinho a você, nas horas boas e também nas horas de dificuldade, e em qualquer momento que você venha se sentir sozinha e amargurada por toda a cidade, sem ninguém ao seu lado, estarei aqui, pronto pra ser pra você o seu grande amor, caminhar juntinho, estar com você em cada momento, pois sempre poderá contar comigo e se abrir comigo e eu te darei meu ombro, e um amor verdadeiro, como você antes nunca teve em sua vida, meu amor, minha querida, você é e sempre será aquela que me libertará de todo rancor também, de toda mágoa, pois os nossos sonhos se tornam realidade, quando dizemos as palavras certas para a pessoa certa na minha vida, é você, o amor, a vida, é você que completa o meu dia a dia, é você que faz os meus sonhos abstratos se tornarem a realidade de um mundo sensato, e me faz seguir adiante, agir, caminhar em sua direção, amor, e converter todos os nossos sonhos em realidade, daremos sentido a nossa vida, transformaremos o intangível em objetivo, o amor, que em palavras declaro, sem nenhum rancor, mas te busco na minha mente, minha mulher fascinante, meu destino é seguir a vida e construí-la com você, nós dois juntos, correndo atrás dos sonhos e objetivos, que busco, busco no caminho do amor, sobrevivendo, dia após dia, poesia após poesia, que declaro, às vezes com uma saudade forte, às vezes com um pensamento, às vezes com um coração ardendo, mas eu nunca vou esquecer esse amor que sinto, aqui no fundo do meu peito, por isso me declaro, nessa mensagem empurrada na gaveta que estava, tiro e apresso a te falar do meu amor e dos meus sentimentos, que despretensiosamente te falo, num momento de amor cego, ou paixão de louco, talvez eu seja, mas já faz tanto tempo, que o meu coração acelerou descompassado, como no exato momento, em que leio tuas palavras, aqui declamadas, nos comentários, fico sim pensando, em como eu sou tolo, de não estar aí agora, ao teu lado, somente eu e esse pedaço bobo de papel, que empoeirado estava na gaveta do meu armário, onde eu coloco, todo o meu coração e fundo, o meu amor ao seu, como no vai e vem, lentamente de um sexo eternizado na mente, que explodo de tanta saudade, de ter você, ai que vontade, e tornar-te o significado da minha vida, adormecer em teus braços, sofrer de saudade, e aumentar ainda mais a chama, e o fogo que não se apaga desse amor, e não só amor de cama, um amor relevante, até tropico nas palavras, sou caipira mesmo, amor, sou o bobo apaixonado, que engasgo em falar de você, da tua beleza, da tua chama, que me aquece, e sensibiliza esse homem bruto, rústico, mas até quando conseguirei viver, sem uma parte de mim perdida em você, que distante vive, talvez pra sempre, meu medo, inconsequente, preciso tanto viver, viver em você, minha semente, frutificar, florescer, aumentar a chama, do amor e do prazer, nessa carta, que faço chegar até você, em palavras declamadas, em uma mensagem, te pergunto, quero você, e me declaro, anseio a resposta, como não te amar, pois desde que começamos, a nos corresponderem mensagens, percebemos, que no amor, nada é como as rosas, ao contrário, o amor, de verdade, nos ajuda a fortalecer, em cada obstáculo, que aparece, cada passo, que damos, no nosso relacionamento, doce, doce amor, que serve, para nos unir, ainda mais, perceber, que estamos, amadurecendo, como casal, mesmo a distância, que mesmo, sem os beijos, doces, de tua boca, gostosa e carnuda, a teus beijos, e carinhos, porque amar, de verdade, é apoiar, um ao outro, nos momentos, difíceis, e alegres, e você, tem me demonstrado, tudo isso, em cada, palavra, que comentas, que abres, teu coração, para mim, então, eu te pergunto, como não te amar, um amor assim, sem fim, como não me declarar, a você, nesse amor, no prazer, como não dizer, nessa carta, que estava engavetada, cheia de poeira, despretensiosamente, feita, para que você, receba, o amor, não em uma folha, qualquer, de um caderno, que eu arranquei, não, mas que receba, todo o amor, que há tanto tempo, guardado, estava em meu coração, acelerado, como no exato, do momento, em que leio, tuas palavras, ah, esse amor, que jamais, esquecerei, e o tempo, jamais, apagará, e a solidão, jamais, te dará, de mim, esse sentimento, gostoso, que me faz, ser assim, apaixonado, na dialética, de te dizer, todo o amor, no prazer, na paixão, de viver em você, o meu sexo, o meu prazer, e enquanto ouço, uma música, ali no rádio, representando, o nosso amor, sim, apaixonada, é, apaixonadas, melodias, todas, no adeus, no olá, no até logo, nem eu entendo, minhas palavras, eu sei, é difícil, mas um coração, apaixonado, só precisa, de um segundo, para eternizá-lo, nossa, profundo, isso que acabo, de dizer, até eu, me surpreendo, com tamanho, amor, e com prazer, que te falo, em minhas palavras, que te busco, no anseio, de cada desejo, pois, desde que me entendo, por homem romântico, e apaixonado, te busco, te quero, te quero, e desejo, sem nenhum paradigma, te levar, para minha vida, em qualquer instante, ou no segundo, eternizado, de um beijo, errante, no rosto, que toca, os lábios, molhados, e que fica, na vontade, de não te amar, e não ser amado, ou medo, a vontade, de amornar, o medo, e amolecer, o desejo, de, me entregar, sem medo, e te fazer, ser minha, só minha mulher, então, como não te amar, doce mulher, minha princesa, ou melhor, minha doce rainha, receba, o carinho, desse homem, apaixonado, que te ama, e sempre, amará você, um amor, sem fim, um amor, para ser, de fato, amado, termino, me declarando, dizendo, que te amo, e desejando, que sua inscrição, no canal, seja, de fato, imortal, abra, teu coração, amor, nos comentários, doces, suaves, palavras, que me alimentam, e me fortalecem, a todos os dias, declarar, o meu amor, o meu pobre, doce amor, por você, te amo, te amo, te amo, te amo,